Ouvir uma canção é melhor do que chorar Receba o meu calor e nem pense em se entregar Não vou esperar que o mundo irá mudar Tão depressa assim a luz dominar e as trevas acabar Eu vou lutar e acreditar até o fim Vou caminhar e te buscar até te encontrar E sempre devagar eu vou me aproximar Do pouco que sonhei e de todos que eu amar O tempo vai passar, mas não desistirei Eu vou te entregar o amor que eu sonhei A dor que vem nos cercar e nos força a desistir Teremos que enfrentar, mas é que vamos conseguir Não quero mais me render, nem que possa me machucar Eu não quero perder, o meu destino é lutar Tudo que eu conquistei por você Eu não quero mais perder Pra sempre guarde tudo o que falei E escute deste amor Não desistirei É o meu sonho Eu não quero mais ter Pró 것처럼 E escute deste amor Eu não perdi O meu sonho Existência Eu não quero mais ter